A agenda cultural deste fim de semana está muito animada, divertida. Eu começo conversando com o Palhaço Chupeta para falar do circuito cultural que continua no sabadão. Vai ter muito mais atrações no sábado, não é mesmo, Palhaço? Opa! É isso mesmo! Você perdeu! Perdeu hoje à tarde um grande espetáculo. Mas se você perdeu, você pode vir amanhã, às 10 da manhã, que você vai assistir um grande espetáculo do grupo Rasgaceiro, um boi bem mais brasileiro. Opa! Lembrando que aqui na Praça Pedro Sanches, aberto ao público em geral, vai ser bem bacana esse espetáculo aqui, Palhaço. Muito, muito! E vai ter pipoca para todo mundo! Como assim? Conta o direito do seu história da pipoca. Pipoca de graça para todo mundo vir assistir o nosso espetáculo, comendo uma pipoquinha, é amanhã, às 10 horas da manhã. Como é que chama o espetáculo? Um boi bem mais brasileiro, do grupo Rasgaceiro. Legal, obrigado, Palhaço Chupeta aí já animando, trazendo aqui todo o clima desse espetáculo que você não pode perder. E a gente segue agora com mais atrações. Agora eu vou voltar para conversar Hoje à noite na LED tem a pré-festa de lançamento da Federal Fantasy. A animação tem início às 11 horas da noite e fica por conta da banda Senhor Jota, que traz no repertório ritmos variados, como pop eletrônico, rock, funk, samba e sertanejo e tem ainda a participação especial do DJ Alan Sire. Na Boate Cout tem a apresentação da dupla sertaneja João Felipe e Adriano. A festa tem início às 11 da noite e conta com a participação do DJ Rogério Santo. Já no sábado, será a vez da dupla sertaneja Matheus e Natan. Os dois retornam à LED para mais uma super festa com a estreia do DJ Henry Reis. Ainda no sábado, também tem agito na Boate Cout. A festa vai ser comandada pela banda Zoom Box, que traz ao vivo Hippie House, também com a participação do DJ Rogério Santo. A animação tem início a partir das 11 horas da noite. Da tela dos cinemas para o teatro, no sábado à tarde, o público infantil pode conferir a peça Minions falando Português no teatro. A apresentação será às 4 horas, no Espaço Cultural da Urca. Esta pode ser nossa última missão. Tem que valer a pena. Tem que passar por um tanque de 4 metros de concreto e 270 mil litros de água pressurizada sem levar metal. Sem cilindro de ar. Isso não parece impossível. Já para quem gosta de ação e aventura, a dica é o filme Missão Impossível Nação Secreta, que estreia no Centerplex Cinema. O ator Tom Cruise está de volta na pele do agente secreto Ethan Hunt. Desta vez, Hunt tenta provar que o sindicato, uma organização clandestina criminosa internacional, pretende destruir a agência Impossible Mission Force, que de fato existe, enquanto é perseguido pela CIA. O sindicato é real. E eles sabem quem sou. São treinados para fazer o que fazemos. Uma anti-IMF. Não estamos equipados para enfrentá-los sozinhos. Quer derrubar o sindicato? É impossível. E já que estamos nesse clima todo de circo, de alegria, eu vou me despedindo aqui da Agenda Cultural, conhecendo essa super combi aqui da equipe do Rasgaceiro. Tchau, hein? Bom final de semana para vocês! Tchau! Espero vocês! Tchau! Tchau!